Fala galerinha, bem vindo a mais um vídeo no meu canal e vamos aqui para mais uma quest na cidade de Áurea e para você chegar no NPC que dá a quest você precisa sair para a esquerda do deporte e chegar até as minas então entra aqui nessa segunda escada e vai procurar o bem ele fala aqui que você precisa ser pelo menos level 34 para conseguir falar com ele então peguei aqui level 34 vou falar com ele e receber a quest um problema meu beleza um problema meu a quest é bem simples você só precisa descer aqui essas escadas beleza aqui na hunt dos Minos tranquilo você vai descendo e vai chegar até uma casa chegando nessa casa você vai abrir o baú e vai passar aqui por essa barreira de pedra no chão passou por na tela vai dar o quest log e você basta faltar agora no NPC e falar com bem é uma quest rápida simples você não precisa é matar nenhum monstro beleza basta fazer isso vai atualizar o quest log e você vai finalizar mais uma quest na cidade de Áurea valeu pessoal até o próximo vídeo fui